Inclusive eles tiveram cuidado em todos os detalhes dessa atualização, se você puxa aqui ó, ele aparece as conversas arquivadas, tal como é no iPhone, tá vendo? Então todo esse layout do iPhone chegou nessa mais nova atualização. Fala aí pessoal, tudo jóia? Eu sou o Gabriel Romero, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu trago pra vocês a mais recente atualização do WhatsApp do iPhone pro Android. Vou falar aqui todas as novidades. Mas já queria pedir aqui desculpa logo no início do vídeo, porque eu tô sem o meu cenário, porque eu tô fazendo mudança aqui em casa. E ainda não deu pra montar minhas prateleirinhas e tudo mais, só que em breve o cenário vai estar de volta. Só que mesmo sem cenário, eu não posso deixar de trazer vídeo pra vocês. Então simbora mostrar as novidades do WhatsApp, sério, tem umas novidades bem legais e eu acho que vocês vão querer atualizar. E caso você queira fazer o download dessa mais nova atualização, o link está na descrição do vídeo. Você faz aqui o download da atualização do WhatsApp e do tema branco. Não é mais necessário fazer o download do outro tema, porque já é possível alternar entre os temas sem precisar ficar baixando esse tanto de tema. Então faz só o download desses dois arquivos aqui. Olha só que legal, eu tô aqui com o iPhone e tô aqui com o Xiaomi. Repara só como é que ficou incrível. E uma das novidades dessa atualização é porque quando alguém te manda mensagem, aparece um contadorzinho aqui dizendo quantas mensagens tem não lidas dentro dessa conversa. No caso, ele tá aparecendo aqui o número 1, esse balãozinho bem aqui do canto. E dá pra ver que no iPhone de fato é desse jeito, aparece um balãozinho aqui com o contador. Então essa atualização trouxe esse mais novo recurso. Calma aí que já já a gente volta pra falar das novidades, mas é porque tem uma coisa muito importante pra gente fazer. Sempre quando a gente atualiza o WhatsApp, é sempre bom a gente vir aqui nas configurações, MB Preferências. E aqui você vai procurar a opção de temas. Selecione a opção temas. E agora vamos vir aqui em carregar tema. Procure a pasta de download aqui. E selecione o tema branco. Ele fechou aqui o aplicativo sozinho, né? Mas é só abrir de novo, porque é pra aplicar o tema. E prontinho, deu tudo certo. Eu sempre reaplico o tema depois que atualizo, pra evitar bugs no tema. Mas enfim, vamos voltar a falar das novidades. Agora quando você clica nesse iconezinho aqui, ele abre esse menuzinho. E se você clicar nesse olho, você pode colocar uma senha no seu WhatsApp. Você pode colocar uma senha, um PIN, ou então a digital pra abrir o seu WhatsApp. Vamos voltar aqui pra essa função. Aqui nessa segunda opção, onde tem um rolinho, tá vendo? Você pode alternar entre o tema claro e o tema escuro, sem precisar ficar fazendo download de outros temas. Então, tipo assim, tô aqui no tema branco, né? Se eu clicar aqui em tema escuro... Ele alterna o tema sem ficar dando bug nem nada. Coisa que na outra versão ele dava um certo tipo de bug, né? Pois é, eles corrigiram isso. Inclusive, eles tiveram cuidado em todos os detalhes dessa atualização. Se você puxa aqui, ó, ele aparece as conversas arquivadas, tal como é no iPhone, tá vendo? Então, todo esse layout do iPhone chegou nessa mais nova atualização. Inclusive, a parte de configurações ficou muito idêntico. Uma outra função que o WhatsApp trouxe é aqui nessa configuraçãozinha, né? Nessa última opção, que é pra você corrigir o atraso de mensagem. Nas versões mais antigas do WhatsApp, algumas pessoas estavam reclamando que as mensagens estavam chegando com atraso. Se você tiver com esse bug, você pode clicar aqui pra corrigir... Foca, câmera, foca. Corrigir esse bug do atraso de mensagem. E aí ele vai corrigir o bug, tá bom? Temos aqui o modo avião, ocultar o status de que você tá vendo a conversa. Mudar do modo claro pro modo escuro. Respostas automáticas. Então, se alguém te mandar uma mensagem, você pode falar assim... Oi, no momento estou em reunião. Já vai cair uma mensagem automática pra pessoa, entendeu? E isso aqui é bem legal, principalmente pra quem tem empresa. Se a minha câmera focar, vai ser ótimo. Temos também uma opção muito bacana, que é de agendar mensagens. Então, tipo assim... Vou clicar aqui em agendar mensagem, né? Vou clicar nesse botãozinho de mais. Vou escolher o contato que eu quero agendar mensagem. Vou selecionar aqui o contato. Clicar em ok. E aí eu escolho quando essa mensagem vai ser enviada. Vou, tipo... Colocar aqui. A mensagem vai ser enviada amanhã. Vou escolher aqui o horário que a mensagem vai ser enviada. E eu vou escrever assim... Coloque aqui. Não se esqueça de tomar o seu remédio. E aí quando for amanhã, nesse horário que eu configurei, vai chegar uma mensagem no meu WhatsApp com o lebretezinho, porque a mensagem está agendada. Se eu quiser cancelar o agendamento, é só clicar na lixeira. Achei sensacional essa função. Mas enfim, também tem uma função que eu gosto muito. Deixa eu cancelar aqui e voltar nesse mesmo botão aqui. Que é pra você mandar uma mensagem pra um número que não está nos seus contatos. Por exemplo, eu vou vir aqui e mandar mensagem para o número. E aí o número não está nos meus contatos, né? Eu vou simplesmente digitar o número aqui. Mais 55, DDD, né? No meu caso, 61. E vou inventar um número aqui. 9, 2, 5, 6, 3, 6, 8. 9 e 8. Nem sei se esse número existe. E vou escrever com a mensagem. Oiê! E aí se eu clicar pra enviar a mensagem, ele vai enviar a mensagem pra esse número. E esse número nem tá salvo na minha agenda. Outras funções, temos aqui o WhatsApp Web bem escondidinho, tá bom? É só descer isso aqui. Mas as mudanças não param por aí. Porque uma das novidades é que quando você dá play no áudio do WhatsApp, você pode escolher a velocidade, tudo isso de maneira nativa. E isso é realmente muito legal. Era um recurso que a gente estava esperando chegar nesse WhatsApp. Ah, e só lembrando que esse botãozinho aqui de telefone, ele é aqueles três pontinhos, tá bom? Do nosso WhatsApp. Ele tá aqui só disfarçado mesmo. Porque a ideia é deixar a estética do iPhone, né? Uma outra novidade que eu gostei bastante, é porque quando você vai enviar arquivos, clicando aqui nesse maizinho, né? Selecionar as imagens da sua galeria. Eu quero que vocês reparem nessa bolinha bem aqui, ó. Essa bolinha, ela é um modo de autodestruição. Ou seja, assim que você enviar essa mensagem pra um amigo seu, logo após ele visualizar, a mensagem vai ser apagada. Isso é muito da hora. Ó, deixei a bolinha ativada. Vou enviar aqui. Opa, vamos descer a conversa. Aparece aqui que a foto foi enviada, né? Olha só, a foto chegou aqui pra mim. Vou clicar aqui pra abrir a foto. Ele já até apareceu aqui o aviso que essa é uma foto de visualização única. E para mais privacidade, essa foto vai desaparecer assim que eu fechar. Então, vou dar um OK aqui. Lembrando que se eu quiser, eu posso tirar um print dessa imagem, tá bom? A outra pessoa não vai saber que eu tirei print. Mas, enfim, abri a foto, né? Assim que eu sair dessa conversa... Pera aí, deixa eu sair aqui da conversa. Saí da conversa, eu já abri a mensagem e não tem como ver de novo. É bem semelhante com o que a gente já tem no Instagram, né? Quando a gente manda aquelas mensagenzinhas temporárias. E aqui já aparece pra mim que a outra pessoa abriu a minha mensagem temporária. Uma outra coisa muito legal que esse WhatsApp tem são os sons de conversa igual do iPhone. Olha só, vou mandar um oi aqui, ó. Ele enviou, fez barulhinho. Agora eu vou receber uma mensagem. Olha que bacana. E ele faz esse sonzinho de conversa. Mas pra você ter esse som na conversa, você precisa fazer o seguinte, ó. Você tem que vir aqui nas configurações, ó. Configurações. Vem em notificações. E confere se você tem os sons da conversa habilitado, tá bom? Porque não adianta de nada você estar com o som da conversa desabilitado. Porque você não vai ouvir nada. E o seu telefone não pode estar no silencioso quando você estiver enviando mensagem. Tá bom? Esse aqui é o toquezinho da notificação do iPhone. Mas sim, bora continuar explorando os recursos do WhatsApp aqui, ó. Vamos vir aqui nas configurações. MB, preferências, né? Vamos vir aqui até privacidade e segurança. Nós podemos congelar o visto por último. Mas eu não gosto de habilitar isso daqui, não. Vamos descer aqui, ó. Tem várias opções que, se vocês derem uma lida, tem uns recursos incríveis. Ocultar o visto por último. Antes de deletar os status. Isso significa que se alguém postar alguma foto no status e apagar, você vai continuar vendo mesmo a pessoa tendo apagado. Antes de deletar a mensagem. Se alguém te enviou uma mensagem e apagou logo em seguida, a mensagem vai continuar aparecendo pra você. Isso daqui é um dos recursos que eu mais uso, que é enviar os tickets azuis após a resposta. Ou seja, a pessoa só vai ver que você viu a mensagem dela depois que você responder. Isso é muito da hora. E dentre outras funções muito bacanas, ó. Colocar senha no WhatsApp. Mano, tem muita coisa pra você fuçar nele aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra algum amigo seu. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa atualização. E eu acho que é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. E um mega beijão pra vocês. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.